E aí gente, hoje eu vou fazer um vídeo de favoritos do mês pra vocês, favoritos de janeiro. Eu tô cheia de produtos, de coisas favoritas, foi até difícil escolher porque eu tô amando muita coisa. Mas eu fiz uma seleção de 5 coisinhas pra vocês e vamos começar. Então eu vou começar com esse creme aqui, da Victoria's Secret. É um creme pro corpo, que é o Coconut Passion, ele tem cheirinho de... Ele tem cheirinho de coco, ele é bem doce o cheiro, é um cheirinho de coco assim, ele tem cheiro de verão. Exatamente. Posso estar louca falando aqui, mas pra mim ele tem cheiro de verão. Então nada mais apropriado pra época que nós estamos derretendo no verão. Ele é muito gostoso mesmo, eu tô usando direto quando eu saio do banho, antes de dormir, eu tô toda hora passando. Eu tô à louca do creme. Quando você sente um cheiro de coco, você já sabe que eu sei o que eu tô passando por aí. Então eu tô gostando muito desse, ele é bem cheiroso, bem gostoso. O próximo produto é esse shampoo aqui da Fitoervas. Fitoervas. Eu normalmente não gosto da Fitoervas porque ele é sem sal, ele não faz espuma, eu gosto de fazer bastante espuma no banho. Ele não faz muito. Mas ele é pra cabelo colorido, então foi pra isso que eu comprei, pra mecha azul aqui atrás. E eu tô achando ele muito bom, tá demorando muito a desbotar a cor com ele, eu tô achando que ele realmente tá ajudando bastante. E ele tem um cheirinho gostoso. Ele tem um cheiro bem gostoso. Ele é um pouquinho mais caro que o shampoo normal, ele foi 12 e alguma coisa, mas ele também dura muito, porque você não precisa usar muito dele. Eu recomendo, acho que se você tá com mecha, tá com cabelo colorido, é uma boa compra. Agora indo pra produtos de maquiagem. Um produto que eu tô completamente apaixonada, principalmente agora pro verão e tudo, é esse batom da MAC. É inclusive o que eu tô usando agora, o da linha Retromate. Relentlessly Red. Na verdade ele não é muito vermelho, pra mim ele é mais puxado pro rosa, mas é um rosa bem vibrante, ele é bem bonito. E assim, pro verão é perfeito, porque ele realmente dura. Você pode suar, você pode comer, você pode beber água, fazer o que quiser, ele dura bastante. Ele é muito, muito bom. Por ser mate, ele consegue, fica assim, o dia inteiro. Pra essa época quando eu quero usar batom, eu tô sempre apostando nele. E a cor que, realmente, é super vibrante. Tô usando direto, então esse é um dos meus favoritos, com certeza, um dos top favoritos, esse aqui. Outro produtinho de maquiagem é esse rímel da Bourjois, o Volumizer. Ele tem dois aplicadores, tá vendo? Tem aqui o Step 1 e o Step 2. O primeiro, ele tem a cerda mais fininha. Tá vendo? Ele realmente, esse aqui você usa, ele aplica bem pouco produto, fica um cílio mais natural. E o de baixo, o Step 2. Ele tem a cerda já mais gordinha, tem mais produto nele. E o primeiro, quando você tira do tubinho, ele dá uma... Uuuuh, tão vendo isso? É, esse aqui sai muito produto, tem que tomar cuidado, porque senão vai ficar aqueles cílios todos grudados. Eu recomendo sempre, antes de usar, principalmente a parte de baixo, pegar um papel, um papel higiênico, e tirar, dar uma passada nele, só pra tirar um pouco do excesso, porque senão vai dar bolinha. E o que eu tava falando? Ah, sim, esse aqui, então, ele é mais grosso. Tá vendo? Tem mais produto, então deixa o cílio mais pesado, mais dramático. Então, você pode usar ou só o primeiro, que você fica, tá pronta pro dia, pra um dia a dia, assim, vai trabalhar. Ou, se você quiser depois sair pra uma festa, você pode usar o primeiro, depois passar uma camada do segundo. Que aí vai ficar um cílio bem, bem forte, bem com volume. Eu gostei bastante disso, adorei poder escolher. É como se fosse um rímel 2 em 1. Você compra um e ganha dois rímelis. Sempre bom. Então, esse eu gostei demais. Agora, o meu último favorito de janeiro foram essas luzinhas aqui atrás. Eu sou apaixonada por essas luzinhas. Ter luzinha no quarto me traz felicidade. Sabe, fica um quarto mais meio Pinterest, que eu adoro. E eu comprei essas daí no AliExpress, foi super baratinho. Tinha várias cores. Tinha esse que eu comprei, que eu, se eu não me engano, é o branco quente. Tinha amarelo, tinha azul. Tinha tudo quanto é cor. Entregou muito rápido também. Se quiser, eu deixo o link aqui embaixo pra vocês verem qual foi o vendedor e tal. E essa daí, ela na verdade, você acende ela através do USB. Então, você pode botar no computador ou comprar um daqueles adaptadores, que você liga o USB no adaptador e vai na tomada, que é o que eu tô fazendo. Ela tá competindo com batom. Ela tá um dos meus favoritos, favoritos mesmo. Eu amo demais esses luzinhas. E é isso, gente. Esses foram meus favoritos de janeiro. Eu tô gostando muito de cada uma dessas coisas. Assim, foram coisas que eu usei durante o mês inteiro, praticamente todo dia. E espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!